Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje nós vamos ter mais uma ideia muito legal em pegar CDs velhos como esses aqui e transformar em relógios. Olha aqui, dá para fazer com foto e dá para fazer com papel. Quer ver como eu fiz? Fique atento e não perca nada. Assista esse vídeo até o fim. Eu sou Antônia Pires e você está no Antônia Pires Artesanato. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você acha que vai gostar demais dessa dica, já deixa seu like e se você está chegando agora por aqui, já se inscreva. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos ao vídeo então? Nós vamos precisar de CDs. Você pode fazer com um só, mas eu preferi usar dois, tá? Eu vou colar um no outro. Para colar, vou usar a cola branca, uma cola branca extra. Vocês podem usar também a cola branca que vocês tiverem. Já está aqui, com um pincel, vou passar, cola em todo o meu CD aqui. E vou colar um CD no outro. para ele ficar um pouquinho mais grossinho aqui. Só colar e esperar secar um pouquinho essa cola. Olha, já colei os dois aqui que eu vou fazer. E eu separei aqui para a gente fazer esse relógio, esse papel de scrapbook, que eu acho ele bem bonito. Mas vocês podem usar o papel que vocês preferirem. Ou até se vocês preferirem forrar com um guardanapo, também dá. Eu já ensinei a fazer. E dá para fazer com foto também. Eu peguei uma foto minha, bem antiga, de uns 20 anos atrás. Uma foto grande que eu tinha, para a gente fazer. Então, como a gente tem que fazer? No caso da foto, eu vou colocar a foto aqui, para mostrar para vocês. Por causa desse buraquinho aqui, dá para a gente saber exatamente onde vai ficar a máquina do relógio. Então, eu coloco aqui, olha. E vou riscar aqui em volta da minha foto, exatamente onde eu vou recortar. Olha, e aí eu risquei e é só depois recortar. Com esse papel, a mesma coisa. Aí é só escolher em que parte dele você quer fazer o relógio. Eu quero fazer desse que pegue a dama e um relógio que tem aqui. Então, eu quero que pegue os dois, que eu acho que tem a ver. Então, eu vou colocar aqui. E a mesma coisa, eu vou riscar. A parte de trás, eu também quero cobrir, eu quero deixar, né? Então, eu peguei um papel, qualquer um papel aqui, e eu vou cortar, vou riscar aqui duas vezes. Uma e duas. Uma para um e o outro para a outra. Agora é só a gente recortar o papel e a foto. E aí é só recortar certinho aqui. Tudo recortado. Agora, o que a gente tem que fazer é colar. Vou colar primeiro aqui, ó, o meu papel com cola branca também, tá? Só esticar bem. E agora, eu vou colar a foto. Vamos lá, só colocar aqui, ó. Pega um pedacinho de papel. E estico bem. Olha aqui. E aqui. Depois de seco, sobra um espaço. Aqui, olha, papel. Então, é só com a lixa, ó. Essa lixa de unha mesmo. De cima pra baixo, você vai fazendo assim. E aí, ele vai ficar certinho, bem acabadinho aqui do lado. Na foto, a mesma coisa, ó. Só ir passando a lixa, que vai dar o acabamento certinho aqui. Olha, já tá todo lixadinho, os dois aqui. Perfeito, certo? Nós temos duas opções pra... Colocar esse relógio na parede. Você pode colocar usando esse triângulo que já vem na maquininha do relógio. Ou, então, colocar uma fita aqui. E aí, dá pra pendurar na parede. Se a gente colocar essa fita, a gente pode deixar essa fita. E depois, se não quiser colocar com a fita, aí é só deixar ela aqui pra trás. Ou, então, usar um suporte. Esse aqui é grande, mas teria que ser um menor. E daria pra colocar no suporte também aqui o nosso relógio. Então, eu vou colocar agora aqui a fita pra mostrar pra vocês como pode ser feito antes de colocar o acabamento aqui atrás. Então, eu recortei 19 centímetros dessa fita. Eu quero colar aqui na parte de trás. Vou passar cola branca. Vou ver direitinho pra ela ficar... Não ficar torta. Olha aqui. Olha. Deixa eu ver se tá bem certinho. Tá. E agora, já passo mais cola por cima aqui. Inclusive, por cima da minha fita. E vou colocar esse papel. De acabamento aqui. Pego aqui só a minha espátula. Olha. E aí, com esse pedaço que sobrou, você pode tirar com lixa. Ou recortar. Deixa secar e tira o excesso com a lixa. Ou então, você, ó, recorta com a tesoura aqui. E faz isso em volta dele todinho. E vou fazer a mesma coisa com esse daqui, só que com a fita azul. Então, a gente vai colocar a maquininha do relógio. Pro CD, o ideal é o chamado eixo número 13. Que dá certinho aqui pro CD. Os ponteiros, eles vêm um pouco maiores. Aí, com a tesoura mesmo, vocês podem recortar pra ficar no tamanho certinho. Então, olha, por exemplo, esse daqui, ele veio um pouco maior. Aí, eu recortei, porque senão ia sair do diâmetro aqui do CD. Vou deixar aqui separado. E vou mostrar pra vocês agora como a gente faz pra fazer o furo aqui no meio, pra encaixar a máquina do relógio. Pra fazer o buraco, olha, vocês apertam aqui pra fazer o furo, pra demarcar. Vocês podem usar um palito de churrasco, ou mesmo o cabo de um pincel. E, ó, e tá feito o furo. Tá, ó, com o cabo do pincel dá certinho. E daqui a gente também. Na foto, a mesma coisa. Pode ser que na foto tenha um pouquinho mais de dificuldade, por causa do papel. Mas também dá certo, ó. E aí, a gente vai com o cabo de pincel, daqui e aqui. Não é difícil, certo? Tirar todo o excesso aqui do papel, pra que a máquina fique certinho aqui. E eu vou tirar, ó, posso usar a lixa, ou então, a tesoura aqui, ó. E dá pra tirar também todo o excesso aqui do papel, antes da gente montar. Olha, então nós aumentamos aqui o orifício e deixamos do tamanho do orifício original do CD. Aí eu vou pegar aqui minha máquina de relógio. Vou colocar essa arruela de metal. Vou colocar aqui, e ele vai encaixar certinho. Lembrando de deixar o triângulo na posição aqui, certinho, onde ele vai ser pendurado. Ou na direção da fita que a gente colocou. Outra coisa que é bom lembrar, é que o eixo dessa máquina de relógio é de 13 milímetros. Agora nós vamos pegar essa arruela aqui, de borracha. Nós vamos colocar aqui. Aí, é desse lado de cá. E aí eu vou entrar com a porca, uma porca aqui, ó. E aí é só girando ela aqui, pra dar o aperto. Então, agora a gente vai colocar os ponteiros começando do menor pro maior. O menor é o de hora. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Já vou colocar esse aqui. Um. E esse aqui, ó. Dois segundos. Olha aí. Aí é só a gente colocar... Aqui. E ele já começou a funcionar. Olha aí. Pra mudar o horário, ó. É só usar esse... Botãozinho aqui, que vocês mudam. Olha aí como ficou. E aí, gostaram da ideia? E olha aí os dois relógios prontos. Lembrando que você pode pendurar na parede, assim, ou usar esse triângulo pra pendurar. E tá aí. E dá pra fazer com foto, e dá pra fazer com papel, dá pra fazer com guardanapo, com a imagem que vocês quiserem. Gostaram do resultado do nosso trabalho, de mais essa dica? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, e logo a gente volta num próximo vídeo com mais ideias pra vocês. Tchau!